Olá, somos alunos da turma de Havana UB da Escola São Francisco, eu me chamo Maria Kresler, eu me chamo Maria Renata, e estamos aqui para apresentar o nosso planeta que tem como tema Paisagismo e Ecologia de Artes Sustentáveis. A sociedade atual é fruto de ações de nossas ancestrais e constituída por hábitos hereditários, em que o meio ambiente é vestido com uma ferramenta comandada pelos seres humanos e serve únicamente para servir nossos desejos e vontades. As garrafas utilizadas nas confecções dos vasos foram traduzidas por todos os alunos da turma do 8º ano UB, ocorreram em duas oficinas. Utilizamos tinta latex branca e corantes para conseguirmos as cores, trinchas maiores e pequenas e pincéis para fazer os detalhes. Bom, os impactos desse projeto são todos de grande importância. Um dos principais, este argumento é o comportamento de nós alunos, familiares e comunidade local, em relação ao descarte da garrafa plástica, pois depois desse projeto podemos saber que a garrafa plástica leva 400 anos para se deporrer da natureza e durante todo esse tempo pode causar diversos danos ao meio ambiente, como por exemplo o mês pode ser o aumento de esgoto, causando engenhece nas cidades locais, pode também contaminar diversos animais marinhos, provocando até morte de algum deles por acabar utilizando aquele objeto plástico. Outro impacto está na confecção dos vasos, utilizando as garrafas plásticas, que pode servir como a complementação de renda familiar, pois os vasos podem até ser vendidos. Obrigado.